rapaziada perdi minha raia mano perdi minha raia flechinha, sabe que era o ai? tropa, o vídeo de hoje tá insano mano rapaziada tomei hello com a minha raia flechinha eita toma cuidado para não cair mano tomei hello do estirante rapaziada então não dá nem para olhar se a linha dela tá por aqui para baixo mano o vento mudou para baixo eita tropa será que da para não tá suave tá aí não se cair nesses matos ainda não vai conseguir o que eu achava? e agora João? ela veio para cá ela veio para cá ela veio para cá e agora Guilherme? não sei lá não sei lá não sei lá e agora isso ai? tropa nossa para entrar aqui pior que ela veio na tipo ela veio um pouco nessa direção tem nem como ela veio assim caô não não e agora João? e agora? calma vai relaxar se caindo esses matos aqui mano se caindo esses matos aqui mano se caindo esses matos aqui não sei se caiu para lá mano o muro está quebrado o muro está quebrado olha que louco olha que louco olha que louco eita rapaziada iniciando mais um vídeo no canal tomara que nós conseguia resgatar eu tomei errado com a minha raia-frecha tropa uma branca e caiu aqui para baixo mano a gente veio resgatar rapaziada só que eu não sei onde caiu mano tem muito mato aqui como é que sabe o nome daquele desenho mano? é pega o pombo é que tem aquela música pega o pombo pega o pombo será que caiu para cá mano? eita tem um cachorro solto tem um cachorrão solto ali ô meu cachorrão e agora? rapaziada estamos procurando por aqui também provavelmente ela caiu ali na rua aqui nessa casa foi na laxa olha o laxinho do cachorro eita olha o cachorro lá olha aqui essa casa aqui sai do lado olha travei não 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 caiu mano olha a casa aqui será que está aberto? será que está aberto? será que está aberto? mano eu acho que é não é melhor pedir para o moço você pode olhar aí olha calma está trancado não sei só tirar a pedra só tirar a pedra será? tem uma pedra aí olha calma o dono do vizinho eita abriu rapaziada está abriu aberto abriu 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 aí tem umas mulheres ali não espera se tiver alguém aqui dentro não tem não tem está abandonado apaguei um pouquinho cuidado com as mulheres que estavam olhando ali furos tira pedra não já está bom será que está aí a raia ali deve estar aí olha o cachorro olhando ai tem um prego aqui ó nossa quase machucou a cara cortou a minha cara? não nossa quase bati a cara na prego ai bati muito quase tem um pimpanil tem um pimpanil aonde? aonde vinha? ali ó ali ó cadê? será? nossa minha veloster está aqui rapaziada ó fala abaixo fala abaixo fala abaixo rapaziada onde minha veloster está caída? ó mano ainda bem que caiu aqui eita o tamanho desse buraco olha o tamanho do buraco rapaziada tem um tropa falei que estava sem linha rapaziada ó foi no estirante mano caiu aqui nossa aqui é logo um terra abandonado não mano vambora? vambora 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 ah não véi vambora vambora já ah véi vai pegar o que aí? o chinelo olha lá o joelho achou alguma coisa ai 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 calma aí Richard joe Richard joe Richard Calma aí, Richard. Ô Richard, ô Richard, abre pra mim, abre isso aí, abre isso aí. Abre pra mim. Abre mais, abre mais. Vem, faz muito bem. Você correu no filhão? Obrigado, cara. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha. Ai, deixa o mamãe ir, vambora, 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 deixa eles aí. Vambora? Vambora, vambora. Vambora, vai derrubar, vai derrubar, João, vai derrubar. O cara vai, o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro. Então, vambora, vambora, vambora. A gente vê eles trancados lá, rapaziada. Resgatando a nossa raia. Resgatando a raia, tropa. Deixa eu ver. Se liga, rapaziada. Deixa eu ver. Tava empinando ela, mano, também a live, também ela. Logo do taco. Os caras ficam trancados lá dentro. Como vocês saíram? Como vocês saíram? Eles saíram dando umas bicuda, eu saí empurrando. Vocês deu bicuda? Quebrou? Vamos lá ver. Não, quebrou não. Quebrou não, mas deu estrala. Mas vocês fechou lá? Eu falei, o João, eu vou fechar. Eu cheguei logo empurrando a porta com tudo. Já cheguei assim. Aí deu estrala, não sei se quebrou. Só saí. Você fechou, parça. O João, eu acho que fechou. Ó, vocês colocaram logo um saco ali pra fechar nós, né? Tinha que fechar, João. Os caras deixaram abertos, rapaziada. Mas nem sabe o que é onde... Não, pega a minha flechinha aí, João. Ó, o João só deixou encostado. Pega aquela bola. Pega ela, pega ela então. Pega ela, viu? Não, eu só vou bater o meu. Eu preciso não prender. Pega logo, pega logo, pega logo. Não vai, não ajuda logo. Tem que tirar o saco ali. Tá bom. Pô, quase que a gente não sai. Pega logo lá, vai. Quase que eu não sei. Matarão. O cara chegou, rapaziada. Corre, corre, tropa. Deu ruim, tropa. Deu ruim. Ele vira pra cá. Isso, o carro tá vindo atrás de lá. Isso, corre, velho. Ó, o Richard se jogou nos matos. Rapaziada, deu ruim. Ó, o Richard se jogou nos matos. Ô, o cara falou que tava aí, que depois ele foi direto. Ele olhou a parada, olhou. Depois ele continua, acho que ele vai lá para lá e vai ficadinha. Você é louco? E aí, Guilherme, te trancaram lá dentro? É, foi você também que eu vi, viu? Você pegou a bola? Não. Não peguei agora, não. Pega a velaça que jogou lá pra nós. É, pelo menos essa velaça é referência. Nossa, rapaziada. Tinha um prego na porta, quase furei meu olho no prego. O Richard se jogou nos matos. O cara não me vê. Ficou preso também? Ficou preso também? Ficou preso também. Nossa, você colocau algum saco de tudo na frente. É. Se o cara não falasse de volta pra mim, eu não vi a foto aqui e tá na resposta. Ô, pera aí. Ô, eu tenho um macho em uma cama. Ô, eu estou subindo uma cama. O resgate foi feito Rapaziada, é isso Esse foi o vídeo, o resgate mostra Do nada, nós achamos a casa Tava lá dentro E marcha no que é, por beleza? Não esquece de deixar aquele gostei Olha aí, tá escurecendo já Deixa bastante like no vídeo Se inscreve no canal Fica assim de correr Comenta bastante o que achou do vídeo de hoje Se você empinou pipa ou não Descansamos Olha o cheiro do que você se deu Nossa, tá zoado É isso rapaziada, marcha no que é Resgate feito Tamo juntão Hoje a noite ainda vai na pizzaria com os moleques Então acompanha os vídeos aí que vai ser da hora Demorou? Tamo junto Menina, a Ana tá na casa, o bagulho tá sério Marcha nos vídeos e vambora É nóis rapaziada, deixa muito like e se inscreve no canal Oito horas, calma Marcha Oito horas Oito horas Qual que você vai pra onde? Deixa eu ir 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 pra onde? Obrigado.